Oi Antenadíssima, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Monteiro e seja muito bem-vindo ao canal Mulher Antenadíssima. O vídeo de hoje é uma dica antenadíssima da aplicação da base com a esponjinha. Ficou curioso pra saber que dica é essa? Vem comigo! Bem, Antenadíssima, temos diversas marcas, né, inclusive blogueiras já lançaram as suas esponjinhas. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, duas da Mari Saad e BT e Nina, tá? Essa da Nina, gente, tá acabada, de tanto que Maria Júlia bota na boca, misericórdia. Então, gente, só que esse truquezinho, essa dicasinha que eu vou dar, você pode usar com qualquer esponjinha, gente, Macrylan, Oceane, tá? Ruby Rose, qualquer marca de esponja. Então, vamos deixar de bababá e vamos à dica! De um lado, vou aplicar com a esponja da Mari Saad, úmida. E aí E aí, vocês conseguem ver que a aplicação da base com a esponjinha é muito boa. Muito bom! E do outro lado, vou aplicar com a esponja da Bruna Tavares, seca. Vocês conseguem ver que a cobertura é muito melhor com a esponjinha seca. Bem, grandíssima, você viu aí, né, que esse lado eu, primeiramente, apliquei com a esponjinha úmida, que ainda está úmida aqui, ó, que ela fica maiorzinha, tá? Eu apliquei com essa esponjinha da Mari Saad. E desse lado do rosto, eu apliquei com a esponja seca, com a esponja da BT, tá? Vocês veem que ela tem uma diferença dela seca pra molhada, ó, pra úmida, que ela dá uma inflada. Todas elas, tá, gente? Toda esponjinha que você molha, ela infla. E, gente, qual é a dica? A dica é o quão você quer de cobertura na sua pele. Se você quer uma pele leve, você vai usar a esponjinha molhada. Tanto pra uma base... Se uma base já é leve, de cobertura leve, ela vai ficar mais leve ainda, tá? Então, se ela é média, ela vai ter uma cobertura mais leve. Se ela é pesada, ela vai ter uma cobertura média. Com a esponjinha molhada, você consegue alterar a cobertura da base no seu rosto. E se você tem uma base leve e quer ela com uma cobertura um pouquinho melhor, esponjinha seca, tá? Cobertura média, esponjinha seca, né? E assim por diante. Vai depender da cobertura que você quer. Se a base te promete uma cobertura alta, mas você quer uma coisa mais média, umedece a esponjinha, minha amiga, e aplica uma camada que você já vai ter a cobertura média. Se você quer uma cobertura... A base te oferece uma cobertura média. E você quer uma cobertura melhor, né? Sem estar criando camada, esponjinha seca. Você tem uma cobertura melhor da base. E serve também pra corretivo. Se você quiser uma cobertura de corretivo mais... É... É mais melhor. Se você quiser uma cobertura melhor, você aplica o corretivo e vem com a esponjinha seca. Se você quer uma cobertura mais leve ou média, né? Dependendo do grau de cobertura do seu corretivo, você vem com a esponjinha molhada. E é isso, minha amiga antenadíssima. Essa é a dica antenadíssima de hoje. Já conhecia esse truque, essa dica das esponjinhas? Deixa aqui nos comentários. Não conhecia? Deixa nos comentários também, tá bom? Gostou dessa dica? Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim. Se inscrever no canal. E me seguir nas redes sociais. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!